Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal Corretor Pontes, apartamento Fã Limão Olha, estou na sala, tá? Aqui é a opção de segundo dormitório, caso você precise de receber com dois dormitórios Fica nesse espaço aí, tá? Daqui a pouco a gente volta aí a mostrar com mais detalhes esse espaço Vamos aqui mostrar aí a decoração da cozinha, né? A decoração de pão de cinza, ficou muito bacana para esse apartamento Esse apartamento tem 35 metros quadrados, ele tem a opção de dois dormitórios ou você pode receber assim por um, conforme você precisar Fica aqui localizado na rua Doutor Moraes Tantas, bem pertinho da Avenida Deputado Emílio Carlos, na altura 468 A localização é muito boa Aqui você tem a área de serviço, vou te mostrar aí, ó, a área de serviço embutida Então quando você abre aqui, você vê que tem armários embutidos aí, né? Escondido Um monte de espaço aí, ó, quando você colocar produtos de limpeza, né? Tem um tanquinho aí, então mostrando aqui com detalhes Aqui você pode fazer mais armário também, se você precisar Eu vou mostrar pra vocês também agora é um pouco mais da sala, né? Beleza de jantar, ficou muito, muito boa essa sugestão aí do decorador Pra quem pode ter aí o apartamento do mundo, do dormitório, de sala ampliada Fica muito bom Que legal essa iluminação, né? Muito bonita, hein? Curtiu? Curtiu aí? Você também? Essa iluminação, gostou do ponto alemão aí, ó Olha o tamanho desse sofá, né? Se quiser aí, integrando aí com a mesa de jantar E sobrando aqui um pouco mais de espaço Para as pessoas sentarem Esse apartamento, ele se enquadra dentro do programa Casa Verde e Amarela Você pode ganhar subsídio de até R$29.000 Aí, ó, aí seria o segundo dormitório, tá? Pra você venha receber um ano por mês Não tava falando, né? Sobre os recursos do governo R$29.000 de subsídio Como também você pode aí De vender sua entrada Até a entrega das chaves Pode aí usar fundo de garantia como parte de pagamento Esse apartamento tá com tabela muito boa Tabela do valor Tem lazer completo pra você Se quiser saber mais sobre os valores Condições de pagamento Pedir uma simulação de pagamento Me chama aí Eu tenho já 10 anos de mercado, tá? Tenho uma boa experiência O que é que você acha aí desse lavabo, né? Fora do banheiro Fica do lado de fora Eu curti Porque dá pra você Uma pessoa usar aí, né? O lavabo, escovar os dentes Lavar o rosto Enquanto uma outra pessoa aí Utiliza aí o banheiro, né? Às vezes convidados também, né? Só que às vezes lavar Sei lá Se é uma água no rosto Enfim Eu curti É o quarto de casal Tem bastante armário Hoje estamos usando bastante Esses armários espelhados, né? Já serve pro armário aí E espelho Que dá uma amplitude Fica bonito o espaço Então se quiser Se quiser uma simulação de pagamento Me chama aí Eu faço pra você Vamos agendar uma visita Pra você conhecer esse decorado Me pede aí valores, tá bom? Que eu passo pra vocês Vou mostrar pra vocês mais uma vez aqui A sala Dá uma curtida no vídeo Compartilha Nos ajuda bastante aí A levar a mais pessoas esse vídeo E a gente puder continuar Fazendo nosso trabalho E é muito bom receber o feedback de vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo